Estão abertas até 31 de agosto as inscrições para a quarta edição do curso de Libras para atendimento ao público, promovido pelo Instituto de Educação de Rondônia, AC Libras, com o apoio do Ministério do Turismo. A formação é destinada à população em geral e tem como foco o atendimento ao turista com deficiência audutiva. No total, são 2 mil vagas. O curso será ministrado de 10 de setembro a 22 de outubro, de forma online, no ambiente virtual de aprendizagem da AC Libras e também terá aulas ao vivo no canal da instituição no YouTube. Os interessados deverão preencher formulário e fazer a inscrição no canal do YouTube da AC Libras. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lademir Filipim.